Pra quem não sabe, eu praticamente fui banido do Roblox. Beleza, eu forcei o pé da letra, mas eu considero que eu praticamente fui banido do Roblox. O porquê você me pergunta? Basicamente, eu não recebo resposta do suporte há um bom tempo. Desde o momento que eu tô gravando esse vídeo, vale a pena lembrar. E como o primeiro vídeo acabou ficando entreaberto sobre tudo que aconteceu, eu decidi fazer esse. Esse vídeo aqui parece uma animação de Roblox, mas não é. Apenas coloquei alguns frames aí, parece uma animação, mas não é. Eu não sei. Então tá na hora de contar a história pra vocês de tudo que tá acontecendo. Então, por favor, se você puder deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso dá um trabalhão, beleza? Principalmente pra fazer essas poses aqui e tentar fazer, entre aspas, a animação aqui do Roblox. E por que o estilo desse vídeo, Rogério? Basicamente, muita, mas muita gente mesmo já faz vídeo colocando gameplay de fundo no Roblox e falando sobre algum tema específico. Então, vamos mudar um pouquinho, né? Decidi dar uma inovada aí. Não sei se esse é novo, não sei se alguém já fez isso, mas vamos ver. Provavelmente eu sou o primeiro, pelo menos quem eu conheço. Então, se eu conheço só eu, então eu fui o primeiro. Brincadeira, não é assim que funciona. Mas vou contar a história pra vocês completa e basicamente também o que aconteceu demais e por que eu não tá com minha conta de volta ainda. Bem, galera, eu tava de boa mexendo no computador e de repente eu pensei, por que eu não faço uma limpeza aqui no meu computador, mano? A ideia parecia ser boa, então assim fiz, mano. Então eu fui lá, comecei a fazer uma limpeza no computador, utilizando alguns programinhas que eu uso. Mal sabia eu o que estava me esperando. Quando eu terminou a limpeza, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google Chrome, porque daí eu conseguiria ver o Twitter e também mexer no Roblox, pra ver o que eu gravaria dali em diante. E meu amigo, eu entrei no meu Twitter, entrei no meu Insta, entrei no meu Face e não tava rodando nada de surpresa até o momento. Até porque eu entrei no Roblox e fui me cadastrar como eu fiz várias e várias vezes durante a minha vida jogando Roblox. Eis que, de repente, eu coloco o meu nome de usuário, a minha senha e pede a confirmação da verificação e das etapas. Então eu pensei, pô mano, vai ser fácil, é só eu pegar aqui o codiguinho e a gente coloca aqui no Roblox que vai dar certo. E eu estava enganado, mano. Eu tentei colocar o código, eu juro, mano. Eu cliquei em reenviar código umas 35 vezes, eu quase quebrei o botão do mouse, mano, tentando fazer aquilo e não ia. Então eu pensei, mano, beleza, então vamos clicar aqui em esquecer a senha, porque daí eu vou recuperar a senha e daí eu vou ter acesso. Daí eu só coloco a verificação, desativo a verificação por enquanto e quando o Roblox consertar isso, eu vou lá e ativo de novo. Ou era só eu colocar a verificação por telefone, coisa que eu já tenho, ou seja, não tinha como nada dar errado. Então lá fui eu, né? Eu coloquei ali, esqueci minha senha, coloquei meu e-mail e esperando o e-mail pra eu redefinir minha senha, não foi. O Roblox simplesmente não enviava pra mim os e-mails, mano. O Roblox praticamente encucou comigo pra ele não enviar mais os e-mails. Eu cliquei 50 vezes em reenviar e reenviar de novo e não ia. Claramente eu entrei em pânico na hora, até porque eu pensei que eu ia acabar com minha conta, que eu ia perder minha conta, mas tá tudo normal até agora, gente. E eu ainda continuo sem minha conta até o momento que eu estou com esse vídeo. Sim, eu já tentei clicar em reenviar código e já tentei também clicar em esquecer minha senha. Muitas pessoas tentaram me ajudar e tentaram falar pra eu testar isso. E como fica mais fácil eu fazer um vídeo pra explicar tudo isso, fica muito mais fácil do que eu explicar pra todo mundo, de comentário em comentário, eu acho que fica muito mais fácil. E o que eu tô fazendo pra recuperar minha conta? Eu tô enviando e-mails para o suporte, que você sabe como funciona o suporte do Roblox e tô esperando eles me responderem até hoje. Eu tô atualizando tudo no meu Twitter, ele provavelmente tá aqui na descrição. Eu lembro que eu deixei na descrição, mas se ele não tiver, comenta aqui embaixo, mas tá aqui na descrição com certeza. Então foi basicamente isso que aconteceu com minha conta do Roblox. Eu espero que eu vou recuperar em breve e quando recuperar eu vou falar com vocês, tranquilo? Mas eu espero que tudo no fim acabe bem e valeu, falou e fui. Até mais e tchau!